Olá galera, sou Daniel da D-Motos, mais um desafio, moto virado, 250 aí, montadinha no estilo Padover, vamos procurar pelo nosso amigo aí, Drago, para nós fazermos uma mudança nessa moto ali, e o senhor vai acompanhando aí o antes dela, que logo logo vocês vão ver o depois ali, tá? Vamos fazer substituição, trabalhar com pintura entre suspensão, trabalhar com freio, também vamos trabalhar o sistema de chicote de elétrica, entendeu? Vou pedir vocês se aproximarem um pouquinho mais, mostrar aqui para a galera, chicote aí, nós vamos substituir isso aí, mudar tudo, mudar esse ângulo aqui também, direção, que está batendo no tanque, motor, como os senhores podem ver aí, já foi desmontada a parte superior, mas vai retirar as tampas, fazer pintura de motor, pintura de chassis, substituição de parafusos, chicote também, vamos retirar ele, passar de uma maneira diferente, melhorar isso, tá? Pedi para você dar uma mostrada assim no geral, e é isso aí, o desafio de que essa viragozinha vai ficar uma bober bem mais implementada, vamos mudar desse lado aqui também dela, tá? Aí, ó, aí vamos substituir, fazer pinturas, mudança de seta, bastante coisa legal aí, galera, nós vamos estar fazendo nessa viraginha aí, para dar ela essa cara luxuosa aí, da boberzinha, aí, o desejo do nosso amigo Drago, também aqui, ó, o farol, vamos colocar uma lâmpada bipolar, que é um farol de milha, para entrar aí nas regras aí de trânsito, e é isso aí, galera, tá aí, essa é a nossa ideia, eu sou o Daniel, sou da Demotos, peço para vocês aí que estão vendo esse vídeo aí, entrar no nosso canal no YouTube aí, se inscrever aí, dá um okzinho lá, e é isso aí, tiver dúvida, alguma coisa, fala conosco, quer personalizar sua moto, quer customizar ela, fala conosco, sou o Daniel da Demotos, e espero vocês nos demais vídeos, um abraço, valeu!